No maior bioma do mundo, uma crise ambiental sem precedentes. Este ano, a seca no Amazonas chegou mais cedo e com ela, as queimadas. Moisés, líder comunitário, afirma que a seca dos iguarapés comprometeu toda a economia local, principalmente a produção de farinha de mandioca. Não temos como tirar, porque secou os iguarapés, é caro, não podemos mais fazer a farinha mais que a nossa produção tirar e retirar de lá. Nossa produção de vida seca foi muito grande e nós não temos mais essas condições para nós tirar. Precisamos de ajudas para nós melhorar o nosso trabalho, nós precisamos fazer para nós mantermos a nossa família. Até agora, a seca já impacta 62 municípios, todos em estado de emergência. Com a baixa dos rios, o acesso às comunidades isoladas, como a de Campo Novo, demora em média 10 horas. Sem atendimento à educação ou a serviços básicos de saúde, a comunidade luta para sobreviver ao clima extremo. Vem médico aqui? Vem médico no começo do ano, o prefeito trouxe uma equipe de médicos aqui para a gente no mês do ano logo, né? Aí daí não apareceu mais. É só para você lembrar, nós estamos no mês de setembro. Você está falando no começo do ano. Foi. Isso significa nove meses. Foi o que? Foi fevereiro, né? Foi fevereiro, né? Foi fevereiro, água também ali. E de lá para cá não veio mais médico? Não, médico, não veio mais. Segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 85% dos focos de calor na Amazônia estão concentrados em 20 municípios, muitos deles de difícil acesso. De janeiro a setembro, foram queimados mais de 6 milhões e 700 mil hectares. O rio baixou de uma forma assustadora. Se a gente olhar do leito do rio até próximo da varanda dessa casa, quantos metros nós não temos de baixa do rio? A cada ano a gente está perdendo a quantidade de peixe do rio e a cada ano eles vão perdendo cada vez mais a mobilidade. Isso é um processo duplo. A mudança do clima, baixa a quantidade de chuva e muita evapotranspiração da água. O rio baixa muito rapidamente. A gente tem que trabalhar em várias frentes aqui. Aqui no Amazonas, praticamente todo o transporte é feito pelos rios. Com a escassez da água, muitas cidades estão isoladas. O governo estima que cerca de 300 mil pessoas tenham sido afetadas até o momento. Além de itens básicos de higiene e alimentação, falta água potável e atendimento médico. Para atender as comunidades isoladas, Forças Armadas e ICMBio estão chegando de aeronave com mantimentos, comida e água potável. O governo federal também anunciou a chegada de 150 filtros de água capazes de produzir 7 mil litros de água própria para o consumo por dia. Outro anúncio foi a aceleração das obras da BR-319. Em construção desde 1968 e fundamental para conectar a capital, Manaus, às cidades mais distantes. Eu ouvi muita coisa que se a gente não vem, a gente não sabe. E vi nas reuniões, sabe, primeiro falou todas as pessoas que moravam na comunidade, para que a gente ouvisse, para depois a gente falar. Eu não ouvi para falar, eu ouvi para ouvir, porque essa gente precisa deixar de ser esquecida e ser lembrado como os brasileiros de primeira categoria e brasileiras de primeira categoria. O presidente visitou as comunidades de Manaqueri e Tefé. Lula também se reuniu com moradores e conversou com lideranças indígenas. Na capital, Manaus, Lula se encontrou com prefeitos das regiões afetadas. Também anunciou novos investimentos no Amazonas. Serão 500 milhões para obras de dragagens nos rios Amazonas e Solimões. Também estão previstos dragagens na travessia do rio Madeira e Tapajós. Investimentos que somam mais de 100 milhões de reais. Também foi anunciado a antecipação do Bolsa Família para as comunidades atingidas. é um dinheiro que circula na economia no momento de grande necessidade.